Fala, meu aluno! Professor Thiago Homero, professor de língua portuguesa aqui do ProMilitares. Vamos a algumas dicas para você que vai realizar o concurso da PM São Paulo. Está chegando, hein? Fundação Getúlio Vargas, FGV. Hoje nós iremos resolver três questões, questões da FGV, que envolvem o processo de formação de palavras. Pois é, então vamos à nossa primeira questão. Diz assim, número 1, entre os vocábulos a seguir, assinale aquele que foi formado por um processo diferente dos demais. Os dois principais processos de formação de palavra, meu aluno, são processos que envolvem a derivação e a composição. A derivação, como o próprio nome diz, o nome é bem sugestivo, é aquele processo em que, por meio de uma palavra, por meio de uma base significativa, outras palavras são formadas. Então nós temos a palavra primitiva e, consequentemente, as palavras que são derivadas da primitiva. A primitiva é a tal base significativa a que me referi. E a partir desta base, você forma novas palavras. Esse é o processo denominado derivação. Vamos criar palavras novas a partir de uma base, de uma estrutura significativa já existente. Bom, essa derivação pode ocorrer pelo acréscimo de um prefixo, e aí nós temos derivação prefixal. Essa derivação pode ocorrer pelo acréscimo de um sufixo, aí nós temos derivação sufixal. Aliás, o que significa prefixo e sufixo, hein, Omena? Tanto o prefixo como o sufixo, eles são considerados afixos. São os dois afixos que há na língua portuguesa. Então nós temos o afixo denominado prefixo, que é aquele colocado antes da estrutura significativa, antes da base, ou seja, antes do radical. Prefixo é colocado antes do radical. E nós temos o outro afixo, denominado sufixo, que é colocado depois da estrutura, ou seja, depois do radical. Prefixo antes do radical, sufixo depois do radical, ok? Bom, nós temos ainda a derivação parasintética, por exemplo, é aquela em que você coloca os dois afixos de forma simultânea. Como assim, Omena, de forma simultânea? Ou seja, a palavra, ela só faz sentido, ela só continua existindo na língua portuguesa com a colocação dos dois ao mesmo tempo. Quando você retira um dos afixos, a palavra ainda existe. Você não vai ter mais aquele eventual verbo, aquele eventual adjetivo, aquele eventual substantivo, enfim. Não vai existir aquela palavra, seja como verbo, seja como adjetivo, seja como substantivo. Vou dar um exemplo aqui para você, ó. Nós temos a palavra anoitecer. Repare que a base significativa é noite. Aí nós acrescentamos o prefixo a e o sufixo e ser. Então formamos o anoitecer, correto? Então é uma palavra formada aí com prefixo e sufixo. Só que os dois são colocados simultaneamente, os dois são colocados ao mesmo tempo. Se eu retirar um dos afixos, vamos retirar o sufixo, o e ser. Você não vai ter anoite. A noite, tudo junto, não existe. Não existe essa palavra anoite. Se você retirar o prefixo, você vai ter anoitecer. Anoitecer também não existe. Então isto só vai existir quando os dois estiverem juntos. Anoitecer. Quando acontece isto, significa dizer que é uma derivação parasintética. É a parasíntese. E também tem a derivação prefixal e sufixal, que é diferente da parasíntese. Também haverá a colocação de um prefixo, também haverá a colocação de um sufixo, só que a colocação não vai ser simultânea. Ou seja, a retirada de um não vai inutilizar a palavra. Ou seja, vai continuar com uma palavra existente na língua. Um exemplo clássico, infelizmente, a base é feliz, a estrutura significativa é feliz. Aí nós temos o acréscimo do mente e nós temos o acréscimo do in. Então nós temos ali, infelizmente. Retirei o mente, nós temos infeliz. Retirei o in, nós temos o felizmente. Viu que a palavra continua existindo? Então isso é uma derivação prefixal e sufixal. Bom, e existe o outro processo. Há ainda outras derivações, mas vou falar do outro processo, que é a composição. A composição é diferente, ó. Derivação, a partir de uma, palavras novas são derivadas. Composição é a união de duas ou mais estruturas distintas. Eu pego uma estrutura, outra estrutura, no mínimo duas. Podem ser duas ou mais estruturas. E a junção destas estruturas denomina um processo chamado composição. Você forma uma palavra nova por meio de uma composição, por meio da união de estruturas diferentes. Por exemplo, peguei a palavra, o vocábulo passa e o vocábulo tempo, juntei os dois, passa tempo. Isso é uma composição, por justaposição, em que não há nenhuma alteração fonética. O som do passa continua sendo passa e o som do tempo continua sendo tempo. Agora, quando eu pego, por exemplo, plano mais alto, eu formo planalto. Juntei, é uma composição. Só que agora houve uma pequena alteração fonética, não houve? Ó, repare, plano mais alto virou planalto. Ó, o plano já não é mais plano, agora é planalto. Houve uma pequena alteração fonética, uma pequena alteração sonora. Então, esta composição é chamada de composição por aglutinação. Bom, enfim, são os principais processos. Vamos observar as nossas questões. A questão de número um diz assim, ele quer que tenha o processo diferente. Vamos ler todas. Letra A, alimentícia. Letra B, envelhecimento. Letra C, filezinhos. Letra D, fabricantes. E letra E, supermercados. Bom, nós temos em todas elas, né? Em todas elas, assinale aquele que foi formado por um processo diferente dos demais. Mas, repare que em todas elas você percebe a presença de um sufixo. Alimentícia, envelhecimento, que é o mento. Filezinho, que é o inho. Fabricantes, que é o antes, ali no finalzinho. Então, nós temos ali em todas elas, na A, B, C e D, o acréscimo de um sufixo. Na letra E, nós temos supermercados. Nós temos o super, que é o acréscimo de um prefixo. Então, a única opção em que você só tem prefixo, apenas prefixo, e não há nenhum sufixo, está presente na letra E. Ou seja, a letra E acaba sendo diferente por conta da presença de um prefixo. E nas demais opções, você não tem ali a presença do prefixo. Você tem a presença do sufixo, caracterizando a derivação sufixal. E na letra E, nós temos a derivação prefixal. Legal? Então, número 1, o gabarito da letra E. Vamos para a nossa questão agora de número 2. A palavra do texto 4, que apresenta um processo de formação diferente dos demais, é processo de formação diferente. Nós temos ali cachorrinho, descarga na letra B, bombeiro na letra C, sofrimento na letra D e sanitário na letra E. Então, cachorrinho, nós temos cachorro, acrescentamos o inho, derivação sufixal. Descarga, é carga, acrescentamos o prefixo des, derivação prefixal. Bombeiro, é o eiro, né? Acrescentamos o sufixo, derivação sufixal, bomba, bombeiro. Sofrer, sofrimento, sofrimento, derivação sufixal. Sanitário, sanitário também é uma derivação sufixal, né? Então, a opção, a nossa resposta é a letra B, de balaústre, né? É aquela em que você tem, mais uma vez, uma derivação prefixal, e as outras, né, apresentam lá o sufixo, a derivação sufixal. Então, número 2, gabarito, letra B, de bola. B de bola. Vamos ao número 3. Assinale a alternativa que mostra um vocábulo do texto formado sem a ajuda de um prefixo, ou seja, não há prefixo. Descriminalização, existe um prefixo. Ainda que não seja, repare, ainda que não seja só derivação prefixal, lembre-se que a prefixal, sufixal e a parassíntese, sempre haverá um prefixo. Agora, se é simultâneo ou não, é outra história. Mas, por exemplo, ali você tem o prefixo des, impróprio, você tem o prefixo in. Anteprojeto, você tem o prefixo ante, desintoxicação, ó, des, des, prefixo, também na palavra desintoxicação. E na letra E, internação, interno, internar, internação. Então, é o sufixo são. Então, aquela que não apresenta um prefixo, que não é formada aí com a ajuda de um prefixo, está presente na letra E, sendo assim a nossa resposta, letra E. Então, meu aluno, esta é a nossa dica. É uma dica que pressupõe a resolução de três questões da FGV, para você ter uma noção de como a Fundação Getúlio Vargas gosta de cobrar o processo de formação de palavras. Então, como eu falei, realize aí a sua inscrição no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, para receber outras dicas, outras informações relacionadas aos principais concursos militares do país. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos e... Português é bom demais! Valeu!